Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Anny e hoje vamos continuar a fazer a receita do nosso Cavalinho Lia. Lembrando que você pode garantir a receita dele em PDF por um preço promocional, tá? Enquanto eu estiver lançando os vídeos, ele vai estar com preço promocional de R$ 20,00 por apenas R$ 10,00. E você pode garantir a receita dele me mandando uma mensagem no WhatsApp. O meu número vai estar aqui na descrição falando, quero a receita do Cavalinho Lia. Eu te mando todas as informações, o pagamento é feito por Pix e eu te envio a receita lá pelo WhatsApp mesmo. Então, tá aqui na descrição, é só você garantir a receita em PDF super completa, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida pra você. Lembrando que o Cavalinho Lia faz parte do e-book da Fazenda e temos mais três receitas. Eu vou deixar passando as fotos aqui na tela. Temos o Patinho, a Vaquinha e também o Porquinho. Vamos continuar a receita do Cavalinho. Lembrando que no primeiro vídeo nós fizemos a cabeça e nesse vídeo vamos fazer o corpinho dele. Já estou aqui, ó, com a cabecinha que a gente fez. Eu estou fazendo com outro fio, a que eu fiz com o Soft, como eu já expliquei, né? Aqui com o Balon Amigo, por isso que está ficando um pouco menor. E vamos continuar. Agora, nós paramos na carreira de número 31, onde fizemos quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, vamos fazer a carreira de número 32, que será ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de dentro. E teremos o total de 30 pontos baixos nessa carreira. Vamos pegar aqui só a alcinha de dentro, ó, como vocês podem ver, e vamos fazendo ponto sobre ponto. Pronto, gente, terminei a carreira de número 32. Agora, vamos fazer a carreira de número 33, que será ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos pegar aqui, ó, essa alcinha de fora. Então, você vem na primeira alcinha de fora, puxa o fio e faz um ponto baixo. E vamos fazer isso só nas alcinhas de fora por toda a carreira. Nós fazemos isso, pessoal, pra deixar o pescocinho mais marcado, tá? E vamos ter o total também de 30 pontos baixos nessa carreira. Terminado a carreira de número 33, vamos fazer a carreira de número 34 e 35, que será ponto baixo sobre ponto baixo. E cada uma dessas carreiras terá 30 pontos baixos no total. Vamos fazer, então, essas duas carreirinhas, 34 e 35, de ponto baixo sobre ponto baixo. Pronto, pessoal, terminei a carreira de número 35. Agora, vamos fazer de duas em duas carreiras. Eu vou falando pra vocês, vamos fazer a carreira de número 36 e 37. Na carreira de número 36, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 36 pontos baixos no total. E na carreira de número 37, vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 42 pontos baixos no total. Vamos fazendo essas duas carreiras. Terminada a carreira de número 37, vamos fazer a carreira de número 38, que será seis pontos baixos e um aumento. E no fim dessa carreira, teremos 48 pontos baixos no total. Após fazer a carreira de número 38, vamos fazer a carreira de número 39, que será sete pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 54 pontos baixos no total. E no fim dessa carreira de número 38, vamos fazer a carreira de número 38, que será sete pontos baixos no total. E cada uma dessas carreiras terá o total de 54 pontos baixos. Vamos fazer ponto sobre ponto até a carreira de número 53. Eu vou fazer as minhas carreiras e quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, terminei a carreira de número 53, está ficando assim. Agora, nós vamos começar a fazer o fechamento. Vamos fazer, na carreira de número 54, sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 48 pontos baixos no total. E na carreira de número 55, vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 42 pontos baixos no total. Terminada a carreira de número 55, vamos fazer a carreira de número 56, que será cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 36 pontos baixos no total. E na carreira de número 57, vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, vamos ter 30 pontos baixos. Vamos fazer essas duas carreiras. Pronto pessoal, agora vamos fazer a carreira de número 58, que será três pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 24 pontos baixos no total. E a carreira de número 59, que será dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 18 pontos baixos no total. Lembrando que já pode ir colocando enchimento no corpinho, porque senão depois vai ficar muito afunilado e você não vai conseguir colocar. Pronto gente, agora vamos fazer as duas últimas carreiras. Como vocês podem ver, eu já coloquei enchimento. E vamos fazer a carreira de número 60, que será um ponto baixo e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos 12 pontos baixos. E depois vamos fazer a carreira de número 61, que será seis diminuições e teremos seis pontos baixos. Vamos fazer essas duas carreirinhas. Pronto gente, ó, finalizei aqui as diminuições, fiz um ponto baixíssimo. Agora a gente corta um pedacinho. Puxa o nosso fio. Vamos passar aqui na agulha de tapeceiro. E vamos fazer um anel mágico invertido aqui, passando só nas alcinhas de fora. E depois puxando e colocando a agulha pra dentro. E pronto pessoal, está pronto o nosso corpinho. E era isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos vamos fazendo as próximas partes. Não se esqueça de que se você quiser adquirir o PDF, é só me chamar no WhatsApp. O link está aqui, o meu número está aqui na descrição desse vídeo. Você pode me chamar e por lá realizar a sua compra do PDF. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.